Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferida e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu tava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu nunca desisto Eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Eu nunca desisto Eu nunca desisto Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história vindou Se equivocou Deus vai mostrar pra quem achou que terminou Deus vai deixar pensarem que o projeto falhou Ele vai chegar depois Ele vai chegar depois Ele vai chegar depois só pra impressionar Deus tá montando um contexto porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Com os olhos da fé Se a enxergar Você ainda tem vida e vai voltar a viver Existe vida aí Deus vai mostrar pra quem achou que terminou Deus vai deixar pensarem Deus vai deixar pensarem que o projeto falhou Deus vai chegar depois só pra impressionar Ele montou já um contexto porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que a história Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Se a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo aí Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Oh Ainda tem jeito não acabou Ainda tem vida não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Deus vai chegar depois mas vai ressuscitar Deus vai mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Deus vai chegar Ele vai trabalhar Deus vai ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo aí Desiste vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Ainda tem vida aí Oh Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que eu ouvi? Sabe o que eu ouvi? Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo filho Espere um pouco Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o teu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Baixe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não a verá O homem te prometeu Mas depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus E disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Nem se arrepende Mas sempre zela Por tua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou Quem começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não a verá Ele é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não a verá E jamais haverá E jamais haverá Sei que recomeçar não é tão fácil Lançar as redes novamente E acreditar quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar da frustração Mas com Jesus terá dupla honra E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra vencer Pra conquistar Sei que recomeçar não é tão fácil não Lançar as redes novamente E acreditar quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar da frustração Mas com Jesus terá dupla honra No mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá No mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar O Senhor tem tudo preparado Pra conquistar Fica forte Não desista Você precisa crer E sobre as ordens E sobre as ordens E sobre as ordens O Senhor As redes Vai ousar E no mesmo lugar da dor Deus vai te restaurar E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá E no mesmo lugar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar O meu Deus vai te honrar O meu Deus vai te honrar E no mesmo lugar E no mesmo lugar E no mesmo lugar Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio Eu sei Não entendeu Estava te ensinando Doeu Foi livramento Você Você só sofreu Doeu Eu sei Descarregar Tu vai superar Tudo que viveu Em Deus Em Deus Foi livramento Foi livramento Foi livramento Te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É que eu estava Te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Agora Eu não compliquei E nunca errei Amanhã Me agradecerá Pelos detalhes Da sua História Pelos detalhes Da sua História O sol Apareceu Mas a alegria Ainda não Chegou E dentro do teu peito Resta apenas o vazio E a dor Parece Parece até que Deus Se esqueceu De tudo que Ele te prometeu Mas nada consegue Avalar a sua fé Adorador Ganhando Ou perdendo Deus ainda É o teu Senhor O inverno inteiro Faça não Pois assim como já Mesmo perdendo tudo Deus se faz vencedor Enquanto você adorar Deus está curando Enquanto você adorar Está libertando Não fique presa Ao seu momento De fracasso É na adoração Que Deus está Quebrando os laços Enquanto você adorar Está libertando Este choro Teve início Meio líder Afinal Não se preocupe Deus vai te fazer viver O sobrenatural Mas nada consegue Avalar a sua fé Adorador Ganhando Doou perdendo Deus ainda É o teu Senhor O inverno inteiro Passa mal Pois assim como já Mesmo perdendo tudo Deus te faz vencedor Enquanto você adora Está curando Enquanto você adora Está libertando Não fique presa Ao seu momento De fracasso É na adoração Que Deus está Quebrando os laços Enquanto você adora Deus está curando Enquanto você adora Está libertando Esse choro Teve início Meio líder Afinal Não se preocupe Deus vai te fazer viver O sobrenatural Vai adorando Vai adorando Que tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Sem providência de Deus Chegando só pra quem Não para de adorar ao rei Vai adorando Que tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Sem providência de Deus Chegando só pra quem Não para de adorar ao rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Ao rei Enquanto você adora Deus está curando Enquanto você adora Está libertando Esse sonho Teve início Meio líder Afinal Não se preocupe Deus vai te fazer viver O sobrenatural Vai adorando Que tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Sem providência de Deus Chegando só pra quem Não para de adorar ao rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Que providência de Deus Chegando só pra quem Não para de adorar ao rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando de Deus, chegando Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas E tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Eu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr Quem é o homem pra pôr Um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu Tua vitória Tua vitória Só precisas Descansar Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Das noites de choro E também Das manhãs de alegria Eu sou dono Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Descansa Esse mal não erra a morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a Tua vitória Só precisas Descansa Descansa Eu sei que o meu Deus Garante Descansa Este mal não erra a morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Só tenho a Tua vitória Eu tenho a Tua vitória Só precisas Descansa Descansa Eu tenho a Tua vitória Só precisas Descansa Descansa Meu filho Descansa 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 Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar E nem forças você tinha pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver Que é Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Ele está te escondendo Deus cuida de você Ele cuida de você Ele está te escondendo Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Todo sofrimento É passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não vai te abater Deus está cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondendo Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido Não tem sido fácil Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Todo sofrimento É passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não vai te abater Deus está cuidando de você Um mil cairão ao teu lado Desceu a tua direita Mas você Não será atingido Refúgio e fortaleza É o Senhor Teu porto seguro Em tempo de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma A te chegará Do teu lado tem anjos armados Com a missão de proteger o salvo Você é um privilegiado Então ouça se você é leão Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus está cuidando Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você O meu combustível Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você Jesus é a calma E o aconchego dos meus dias O meu alicerce Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Está tão complicado Eu confesso Eu estou cansado E não quero mais Estou exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais Eis o meu alívio Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Para avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansada E não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Andei te observando Esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um labirinto grande Aí tá se formando Os dias são difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda preocupado E dorme chorando E dia após dia Vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatinhos Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol Vai voltar a raiar E então Vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde O seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas O seu coração Conheço cada buraco Que nele foi feito Cada ferida Que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei Quando você não está bem E sei Que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde O seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde O seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde O seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde O seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate E não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma, insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo A tua fraqueza Mostre a ele Quem está contigo Na peleje Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O teu vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que isso tudo ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O teu vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E o resto é detalhe E eu estou anotando Que eu vou cuidar 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 Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui Dentro do barco Dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar Me fala Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero Então acalma O teu coração Respira E tranquiliza Sua alma Você está segura Em minhas mãos Então despreocupa O barco O balanço E não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me fala Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero então Acalma Acalma o teu coração Respira E tranquiliza Sua alma Você está segura Em minhas mãos Então despreocupa Despreocupa O barco O barco Balança E não afunda Então despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Vou me levantar E agir E o seu trabalho É só confiar E assistir O que vou fazer Vai te surpreender A tempestade Te assusta Fica calmo Ninguém morre Se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Se eu estou dentro do barco Eu estou dentro do barco Ele não afunda Ele não afunda Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que ele venha e eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda até ouve Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda até ouve Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que ele venha e eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda até ouve Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda até ouve Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Alfa e ômega Ele é o Cordeiro Ele é a justiça Preparou a igreja Preparou a igreja Para o noivo encontrar E João viu a cidade santa nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada como uma esposa adornada para o seu noivo E ouviu uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens Pois com eles habitará E eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles E serão o seu Deus E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima E não haverá morte Nem frango Nem choro Nem dor Que ele cresça Vem Apareça Que ele cresça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Ele é a justiça Vem Senhor 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 E mesmo que não aconteça do meu jeito Me ensina a entender por que sou imperfeito E somente o Senhor sabe o que é melhor E se eu questionar o teu querer Me lembra que sou um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias acho em mim um verdadeiro adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento adorarei Senhor Santo Tu és santo E não importa O que aconteça Pra sempre serás digno E muito digno E muito digno De amor Santo Tu és santo Um adorador Um adorador Um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias acho em mim um verdadeiro adorador Um adorador Senhor Em tempo e fora de tempo Na alegria Ou no sofrimento Adorarei Senhor Amor Um adorador Um adoro Em desistim Em약